Buzina forte aqui ó, na picape Fiat Strada, olha que bacana! É um sucesso nas ruas, cara, você precisa de uma dessa. Eu vou ali mostrar pra você onde é que tá essa buzina, olha que sensacional, hein? Olha lá o motorzinho ali embaixo, virada pra baixo, show, cara, relezinho, fusível, já sabe, né? Toca aí, buzineiro! Olha que sensacional, vem seu buzineiro também, vem! Olha que sensacional!